Olá, eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu hoje venho então aqui falar um pouco sobre Richard Zimmler e o livro que eu li no mês de fevereiro do autor Os Anagramans de Varsóvia. Eu não encontrei muita informação sobre este autor, a não ser as comuns notas biográficas que se encontram na internet. Ele nasce então em 1956, num dos subúrbios de Nova Iorque, veio viver para Portugal uns anos mais tarde, mais precisamente em 1990 e em 2002 adquire então a dupla nacionalidade americana e portuguesa. Nos Estados Unidos ele faz estudos de religião comparada e também de jornalismo, chega a exercer a profissão de jornalista durante vários anos e numa das entrevistas que eu vi dele, que ele tem várias até mesmo aqui no YouTube, ele conta que sempre teve a ideia de usar as técnicas de jornalismo para posteriormente usá-las em ficções e só veio a ser escritor quando já sentia autoconfiança para isso e essa persistência, essa preparação que o escritor teve é admirável porque nem todos têm essa paciência para se cultivarem e se prepararem devidamente para chegarem a ser escritores. Não querendo criticar, mas o resultado não é exatamente o mesmo. Nesse escritor viu-se o excelente resultado no enorme sucesso que ele teve logo a partir da publicação do primeiro romance e que foi traduzido em várias línguas. No currículo invejável que ele tem, ao ter ganho diversos prémios, ele chegou a escrever guiões para filmes, contos, livros para crianças, filmes, fez ainda alguns trabalhos de tradução, trabalhos de edição, enfim, deu imensas entrevistas, conferências, ainda dá e acho que é um escritor, neste momento, muito valorizado aqui em Portugal. Dos livros que ele escreveu, eles são essencialmente do género de policial thriller. Os que me chamaram mais a atenção, que eu não li, este foi o primeiro livro que eu li, temos, por exemplo, A Sentinela, que é um livro que se passa ali em 2012 e que tem temas como o assédio sexual ou a corrupção política. Temos também A Sétima Porta, que é um romance de 2014 e que tem um cenário na década de 30, em Berlim, durante o período da ascensão do regime nazi. Depois temos também o grande sucesso dele, que foi o último cabalista de Lisboa, um livro de 1996 e que é um romance histórico, que se passa em Portugal no ano de 1506, num período de massacre dos cristãos novos e durante o reinado de Dom Manuel. E também me chama muita atenção um livro que já me foi bastante recomendado, O Evangelho segundo Lázaro. Este livro, então, retrata o episódio da ressurreição de Lázaro sob esta perspectiva diferente do Richard Zimmer. Bom, mas vamos agora, então, falar um pouco sobre o livro que eu li, Os Anagramas de Varsóvia. Este vai, então, ser mais um policial thriller que se vai passar na época do gueto de Varsóvia, no início dos anos 40. Ele tem como protagonista um psiquiatra, que é o Eric Cohen, e o livro começa quando ele visita a casa onde ele vivia com a sua sobrinha Stefa, dentro desse gueto de Varsóvia. Ele aí vai recordar o que aconteceu no ano anterior e vai encontrar ali um senhor, que é o Héniak Corban, que vai ouvir, então, a história do Eric Cohen e que nós, ao longo do livro, vamos-nos, então, apercebendo que o Héniak está, então, aqui a transcrever a história que o Eric Cohen lhe contou. A sinopse deste livro é até bastante simples. O Héniak vai mudar-se para a casa da sua sobrinha, no gueto de Varsóvia, onde ela vive com o seu filho e que é, respectivamente, o sobrinho neto do Eric. E, a princípio, o Eric não é muito ligado ao seu sobrinho neto, mas, quando ele começa a criar alguns laços afetivos com ele, é aí que vai acontecer uma tragédia e o miúdo, que tem cerca de 9 anos, vai ser encontrado morto, lançado no arame farpado do gueto de Varsóvia e mutilado numa das pernas. Isto não é spoiler, porque é um acontecimento logo ali do início do livro e também está descrito na sinopse da contracapa do livro. E, infelizmente, ele não vai ser a única vítima aqui no gueto. Há outras crianças que também vão aparecer mutiladas, mortas, de uma forma misteriosa. O Eric Cohen vai começar a investigar a morte do sobrinho e vai, então, a todo custo tentar descobrir quem é o assassino para poder vingar-se daquela morte tão estúpida. Em breve, ele descobre que o sobrinho, muitas vezes, passava para o outro lado do gueto, clandestinamente, para conseguir bens tão simples como roupas, carvão para aquecimento, comida, ou mesmo para conseguir vender alguns objetos por um preço mais justo, para conseguir algum dinheiro. E, na verdade, nós descobrimos que não era só o sobrinho que fazia isso. Isso era uma atitude de sobrevivência até muito comum por parte dos judeus que viviam ali dentro do gueto. Em termos de enredo, eu não acho que seja necessário contar-vos muito mais do que isto. O Cohen conta com a ajuda de um grande amigo seu, o Izzy, que vai ter um papel muito importante ao longo do livro. Eles, os dois, então, vão enfrentar diversos perigos para conseguir encontrar esse assassino. É um livro que foi instigante, apesar de ter algumas partes confusas por ter imensos personagens e alguns acontecimentos que nós não conseguimos relacionar muito bem, mas eu acho que ele retrata muito bem aquele ambiente que se vivia dentro do gueto, toda aquela falta de condições básicas para o ser humano de sobrevivência. E está muito bem ambientado, por isso, nós conseguimos perceber aqui um pouco da cruelidade nazi. Penso que há livros que fazem esse retrato de uma outra forma ainda mais forte. Aqui o tema é abordado assim, de uma forma mais... não diria leve, mas... de uma forma não tão crua. Mas, mesmo assim, nós conseguimos sentir a tragédia que eles viviam na altura. Sabemos que isto é, então, baseado em factos verídicos, porque esse gueto de Varsóvia é conhecido de toda a gente. Neste gueto da Polónia foram, então, isolados cerca de 400 mil judeus. E em relação ao título do livro, o termo anagramas era uma das formas que os judeus tinham para, de certa forma, proteger a sua identidade e que consiste no rearranjo das letras de um nome por uma ordem diferente, usando cada uma das letras apenas uma vez. O próprio Eric Cohen tem aqui uma identificação que não é muito credível. Nós não sabemos muito bem se essa é a sua verdadeira identidade, mas penso que isso não seja o mais importante aqui para a história. Para finalizar este vídeo, queria só vos deixar aqui um pedido. Se este tema vos toca de alguma forma ou vos diz algo, para que ouçam uma música que eu vou deixar aqui de referência, que se chama Um Sobrevivente de Varsóvia, composta por um austríaco, o Schoenberg, em 1947, e que é, em termos musicais, uma das maiores homenagens que já foram feitas ao Holocausto. Eu indico fortemente que vocês ouçam esta música. Vou deixar, tanto aqui nos cards do vídeo como na descrição do vídeo, o link para ouvirem a música. Ela tem uma parte orquestral, uma parte de coro e tem uma voz de récita que vai relatar brevemente a sobrevivência deste judeu no gueto de Varsóvia. E é uma música que se vocês ouvirem do início ao fim, eu garanto-vos que é impossível vocês ficarem diferentes e se forem mais sensíveis são capazes até de se arrepiar da pontinha dos cabelos até à extremidade ali dos pés. Bom, isto era tudo o que eu tinha para vos contar hoje. Obrigada por terem assistido. Fiquem bem e até à próxima.